Bélia Fischer, eu sou compositora, pianista, cantora, arranjadora, eu costumo dizer que eu ataco mais onze porque eu jogo, eu torço ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer bastante coisa e nesse ponto eu tenho muita afinidade e muita admiração, é evidente pelo cara que a gente vai chegar lá, porque a música é um universo muito grande, me interessa entrar em todos os lados que a música pode me oferecer, em todos os aspectos de criação que ela pode me dar. E aí a gente chega no projeto, que foi um ano, 2010 foi um ano maravilhoso, onde eu pude exercer essa equipe que se formou, maravilhosa, de músicos, de produção, técnicos, tudo isso foi no lançamento do meu CD e acabou fechando o ano de uma maneira fantástica que a gente chegou no Sesc Fomenta com a mesma equipe formada, dessa vez então para a gente fazer a reeleitura do Egberto, que é esse cara que eu falei que é meu grande incentivador, grande modelo, digamos assim, em vários aspectos musicais, você é um cara que consegue fazer tudo tão brilhantemente. Então, saudações!